Um tempo atrás eu fiz um vídeo passando trote pra todos os estados do Brasil Aí eu pensei agora, por que não fazer isso de novo em 2023? Só que dessa vez eu tive a ideia de fazer um vídeo dedicado pra cada estado Basicamente é um vídeo aleatório na qual eu ligo pra pizzaria, hamburgueria, qualquer coisa Em um estado específico pra ver o que acontece O primeiro episódio é hoje Bahia! Não tem ordem, tá bom? É aleatório Mas antes vamos pro nosso patrocinador desse vídeo Antes de começar o vídeo eu queria indicar aqui pra vocês um site que você consegue ganhar dinheiro jogando jogos Kaique, isso existe? Existe, meu amigo É a Blaze! A Blaze tem vários jogos aqui pra você jogar e ganhar dinheiro, galera Mas é só pra maior de 18 anos, então Se você é menor, não jogue E também o site tem riscos, então tomem cuidado Hoje a gente vai jogar o modo Dice E o modo Crash, galera! Como funciona o modo Dice? Você coloca um valor aqui, vou começar com 500 reais E escolhe aqui quanto que você acha que o dado vai parar Se você colocar no 75, o dado tem que parar do 75 até o 100 É difícil, porém o meu lucro é muito bom Se eu colocar no 25, o dado tem que parar do 25 até o 100 É mais fácil, porém o meu lucro vai ser menor Vou iniciar aqui no 25 pra vocês verem que é tranquilo, galera Yes! Uhul! Tá vendo? De boa, tranquilo, lucramos 140 reais praticamente Porque eu coloquei no 25 Agora, vamos colocar no 50 Pra gente ganhar, a gente lucra 459 Vambora? Boa! Yes! Boa, galera! Colocamos 500 e lucramos 459 em uma só jogada Esse é o modo Dice! Agora vamos para o modo Crash! Você coloca um valor aqui, vou colocar 700 reais E você tem que retirar o seu dinheiro antes do gráfico parar Beleza, ó Já foi, já poderia retirar Já poderia retirar Vou retirar com os dois Com os dois, tá ligado? Pra vocês verem Dois Retirei! Uhul! Você ganhou 1456 Eu dobrei o valor que eu coloquei E é isso, galera Vamos colocar aqui agora mil reais Começar o jogo Boa! Vambora! Vambora! Será que vem três? Três? Boa, galera! Lucramos! Eu ganhei 3.120, mano! Esse é o modo Crash, galera Olha, eu poderia ter lucrado muito mais Foi pra 30x o negócio, velho Essa é a Blaze, galera Você consegue depositar na Blaze Por Pix, PicPay, cartão, transferência E você consegue sacar também Por Pix e transferência E eu tenho um código que você coloca na hora do seu cadastro Que você ganha um bônus de boas-vindas Pra você já começar jogando Tá esperando o que, meu amigo? Blaze! Nesse primeiro trote O objetivo é deixar alguém bravo Então, eu tenho anos aí de experiência em trote E a primeira pessoa que eu ligar Eu tenho que deixar ela brava em algum momento Por isso eu vou colocar um putômetro Pra quem não sabe o que é um putômetro É uma barra de raiva, né? Se a pessoa for ficando com raiva A barra vai subindo Vamos ver se eu consigo Alô Alô Pois não É do hot dog? Isso Quanto tá o hot dog aí? Meu amigo, varia Começa de 10 reais até 45 Tem vários tipos aqui 45? Mas é de ouro o hot dog? Não, é um cachorro feita de 45 centímetros 3 salsichas e 5 acompanhamentos Eita pega Entendi Tem hot dog de acarajé? Não, amigo Não tem hot dog de acarajé Como não? Tem como você criar um pra mim na hora? Ah, amigo Você quer saber? Eu não tenho um hot dog de acarajé, amigo Não, mas eu tô pedindo pra você criar pra mim Ah, não tenho como criar, não Mas você não quer tratar o cliente bem, não? Alô Alô Eu queria um hot dog de acarajé Cadê o cara que me atendeu aí? Preocupado É porque ele me tratou com ignorância Provavelmente porque não existe hot dog de acarajé Não, mas eu tô pedindo pra criar um Pô, velho Você não tem o que fazer, não, meu irmão? Ah, que brincadeira, não Tá me tratando com ignorância? Pô, tratando com ignorância Cliente Pô, velho Vê se me incomoda, não Por favor Faz o meu hot dog, então Eu vou comprar o hot dog, cara É, eu vou fazer Eu vou fazer Vem pegar Pode vir pegar aqui Se eu for pegar, eu te dou porrada Então pode chegar e me dar porrada Vem, vem dar porrada Você dá porrada, seu corno Você é um corno, rapaz Vai, teu corno Tá bom, pode vir Falou Ô, vagabundo Vagabundo é a puta que me pariu, rapaz Vai dar o cu ao cachorro, ao viado Tudo bom? Posso falar? É uma agência de turismo aí, né? Isso Eu vou chegar em Salvador Na próxima semana Eu queria saber Algum passeio legal aí Tem o passeio da Cídias Tem o passeio da Praia do Forte Tem o tour histórico Tem o tour panorâmico Qual que é o mais que sai aí? O mais que sai é o Praia do Forte, né? O litoral norte Você é de Portugal? Não Ah, você tem um sotaque português, cara? É que eu não falo, minha língua nativa não é português Você tem algum passeio pra quem é solteiro e calvo? Não, não Tem um passeio aí, você pode fazer qualquer passeio, não tem problema nenhum Os passeios são pra qualquer pessoa Até pra calvo? Sim, qualquer pessoa É porque eu sou careca É, mas e aí? Quanto que é o passeio? O passeio é... Depende Tem o Praia do Forte, é 110 Mas tem aquele passeio lá? Qual passeio? Passeio pau na sua cara Cara, você deve estar drogado, né? Boa noite Alô, o cara desligou na minha cara aí? Não entendi por quê Sim É em que posso ajudar? Eu quero contratar os passeios aí Sim, quais passeios? Em Salvador e Morro de São Paulo Em Salvador O que que é Morro de São Paulo? Pronto Morro de São Paulo é uma vila que fica no arquipélago de Cairu, ilha de Tinharé Ah, entendi É que eu tava explicando pro cara aí que eu sou careca, entendeu? Entendi Aí se fazer muito sol, eu vou sofrer... Aí vocês não disponibilizam um chapéu pra mim? Não, não disponibiliza Mas assim, se você fizer passeio em Salvador Aí busca no hotel, sai pela manhã Aí você vai visitar a Vila dos Pescadores em Praia do Forte Que é uma vila super arborizada, você conhece a Vila Praia do Forte, você pode visitar o Projeto Tamar, é opcional E depois de Praia do Forte, vão seguir pra Guarajuba, e Guarajuba é praia, mas você tem ótimos restaurantes onde você pode ficar contindo os restaurantes, tem o restaurante do Bar do Carlinhos Mas é que eu sou anão também, tem algum problema? Se você não tem limitação pra caminhar, não tem Ah, porque eu não sei se o povo na Bahia tem preconceito com o anão Não, que eu saiba não, isso depende de toda pessoa, não é só na Bahia, né? É, mas não tem uma anã que trabalha aí pra namorar comigo? Não, não tem Você não conhece nenhuma anã na Bahia? Que eu quero namorar uma anã na Bahia Olha, então você ligou pro lugar errado, tá? Que é uma agência de turismo Ah, mas eu vou ligar pra onde? Não tem uma central dos anão? Existe? Central dos anão na Bahia? Então, boa noite Boa noite Boa noite Eu fiz um pedido aí, de uma pizza de calabresa, aí ela veio sem a calabresa O nome de quem? Fernando Foi pelo telefone mesmo? Isso Qual o nome da rua que foi entregue? Não, eu retirei aí Você retirou aqui na loja? Isso Qual foi o tamanho, senhor? Foi grande Toda a calabresa? É, só que aí veio sem a calabresa É, o senhor não comprou a calabresa aqui, não Como não? O pedido que o senhor fez não foi aqui Mas como você sabe? Porque eu sei Que ignorância é essa, minha filha? Boa noite Vocês são um bando de ignorante mesmo, né? O que foi, senhor? O que houve? Quis uma reclamação, a mulher me tratou com ignorância É, aqui já é outra pessoa que tá falando Qual foi a reclamação que o senhor fez? Eu pedi um pedido aí, de calabresa Aí veio sem a calabresa a pizza A pizza que o senhor pediu foi toda de calabresa E aí foi sem calabresa, não é isso? Isso Pronto E a pizza foi com o quê? Ué, veio só a massa Foi mesmo, menino? Que absurdo Foi Foi em que bairro? Foi em que estado isso? Foi aí mesmo Aqui mesmo? E a calabresa foi para onde? Então, não sei Não sei se vocês estão me zoando Não, eu tô querendo saber Ah Pra que horário, mais ou menos, o senhor fez esse pedido? Oito e meia da noite Oito e meia da noite O senhor já pegou? O senhor pegou aqui ou o motobus vai levar na sua residência? Eu peguei aí Oito e meia da noite o senhor retirou aqui da loja, não foi isso? Pois bem, sim O problema é que a gente só abre nove horas Cadê minha calabresa? Sua calabresa tá dentro de sua cueca Que isso? É assim que você trata o cliente? É Cadê? A cabeça da cueca Sua calabresinha A salsicha Mini Vai se tratar, minha filha Você vai receber o processo O processo vai chegar Tá bom, pode deixar o processo chegar Também O processo vai chegar Alô? Alô? Queria fazer um pedido? Pode fazer Uma pizza de calabresa Calabresa? Não vendemos calabresa, não, senhor Vocês São os ignorantes Estão me deveram calabresa Ô meu amor Você quer calabresa? É Mas calabresa é tão fácil de achar na esquina Não, mas eu comprei a pizza e veio ser a calabresa E agora? Vocês me roubaram E aí você quer a calabresa? É, eu quero de volta Isso Por que você não vem aqui pegar calabresa? Aqui tem Umas três aqui Então eu vou aí com meus capanga Entendeu? Poxa, aqui tem Porque eu sou dono da boca Vocês estão me desrespeitando Você é dono de que boca? Da boca de fumo Então sua boca deve estar bem preta, viu? Porque fumar demais A boca fica preta Queima a boca Cadê a Cadê o dono do estabelecimento, a dona? Sou eu É você mesmo? Sou eu a dona, senhor Você Você é solteira? Sou solteira sim Mas eu tô querendo um homem Não um homem dividido Não, eu sou um homem Você é um homem? Não me parece Eu sou um homão Sarado Você querendo calabresa? Você é um homem? Como é que um homem quer calabresa? Tem nada a ver uma coisa com a outra Vamos namorar, a gente viaja A gente faz pizza por aí Vamos Vamos Olha, você tá carente, é? É, eu vou chegar aí te dando flores Eu vou chegar aí te dando flores O nome disso aí é carência, viu? Então vai dar um boga! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau